Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Nado e sejam muito bem-vindos Estou trazendo o Roland Garros Tênis Championship Campeonato de Tênis Galera, o jogo é muito bom Trouxeram uma jogabilidade diferente, adaptada para o smartphone Mas infelizmente se fosse para mim viver de jogar tênis, eu estava lascado Porque eu só levei surra, demorei a aprender os movimentos Mas está aí os primeiros minutos para vocês verem realmente como o jogo é Ver se é bom, como eu estou dizendo Estou dizendo que é bom porque eu gostei, mas é um pouco difícil a jogabilidade Só peça aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais com os amigos E gameplay para vocês, com muito carinho Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.